Vamos fazer um bate-papo com os ídolos, porque a gente trouxe dois ídolos. Eu sou Edson Castro, assessor de imprensa do Atlântico. Comigo estará aqui também o Felipe Fogolari, nosso parceiro aqui da TV Atmosfera. E conosco hoje o Silva, nosso fixo artilheiro. Osco, algumas perguntas a gente vai fazer aqui, né Felipe? E algumas perguntas, obviamente, você pode mandar aí via a página do Facebook da Liga Nacional de Futsal. Para começar o nosso papo, boa tarde Silva, boa tarde professor, tudo bem? Boa tarde, agradeço o espaço da Liga, da Atmosfera. É um prazer sempre estar aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente e esperamos ter um bom bate-papo. Silva, é um prazer participar de uma modalidade que a gente tanto ama e que a gente tanto tem apoiado nos últimos anos. E um abraço a todos que nos acompanham aí pelo portal da LNF. E um abraço a todos que nos acompanham aí pelo Silva também. Ah, tem sido muito bom, né? A gente que joga ali atrás, tem a função mais de defender, de marcar, né? Mas o sistema, o padrão de jogo está proporcionando essa nossa saída ao ataque e às vezes sobra uma bolinha ali para botar para dentro. Eu comecei um projeto da Vila Olímpica da Mangueira. Aí, de lá eu fui para o Vasco, aí fiquei um tempinho no Vasco ali, tive a oportunidade de vestir a camisa do Vasco. Depois eu fui para o Flamengo. O Flamengo consegui meu primeiro título como adulto, campeão estadual, né? Depois fui para Petrópolis, onde que eu joguei, não, me engano, fui para Macaé, onde que eu joguei minha primeira liga, pelo Macaé. Dali, Petrópolis, consegui fazer um belo trabalho jogando na liga nacional. Tive a oportunidade de jogar também na Espanha, na Rússia, no Catar, na República Tcheca. Aí, consegui vir para cá, joguei pelo São José também. Consegui vir para cá, fazer um bom trabalho, deixar as portas abertas, né, em 2014. Consegui voltar e, dando sequência aí no trabalho, fazer, continuar tentando fazer história pelo Atlântico. Uma competitividade imensa, a par da última rodada que aconteceu. Alguns resultados surpreendentes até então, alguns resultados que, sem dúvida nenhuma, alguns não apostariam. O que que tu tá vendo dessa liga nacional de 2019? Que mexeram um pouco nos seus elencos, ou fizeram algumas contratações pontuais ali, né, como grande destaque dessa liga nacional. E o começo, nós tivemos alguns resultados ali que saíram um pouquinho daquilo que a gente imaginava. Acho que muitas equipes ainda estão se estruturando dentro da competição. O Atlântico também não é diferente, vem buscando o seu melhor a cada dia, a cada rodada. E muitas equipes estão assim. E isso passa a ser preocupante, né, porque os mata-mata, eles estão aí para que o primeiro jogue contra o décimo sexto, o segundo e assim por diante. Isso pode trazer alguns confrontos que muitos apostariam que seriam mais lá, mais adiante e podem ser antecipados. Então faz com que fique uma liga muito atraente para todos, para o público em geral, acho que tem gostado, que tem acompanhado. São jogos de muitas transições, jogos de... que eu vejo um equilíbrio técnico muito grande. E a gente não consegue hoje apontar uma equipe favorita dentro da liga nacional. Isso acontece também na liga espanhola, porque o Inter-Movistar acabou ficando fora, né, o El Pozo vai decidir junto com o Barcelona. E o Barcelona ganhou nos pênaltis, né, conseguiu a classificação nos pênaltis para a grande final, né. Então mostra o equilíbrio aí das equipes, eu acho que os sistemas que estão sendo implantados aí também faz com que as equipes, faz com que um fixo como Silva, Rodrigo, sejam... consigam estar sempre lá na frente finalizando. Porque hoje em dia os times têm muita mobilidade, os jogadores conseguem ter essa mobilidade para que a gente consiga dentro de um sistema fazer um... ter um nível de intensidade bom. Esse pai pode interagir, inclusive, fazendo suas perguntas aqui. A gente vai repassando aos nossos... ao nosso treinador também, ao Silva, nosso fixo. Giba, você tem uma história muito legal como jogador? Eu não... até não tinha isso como meta, né, ser técnico, as coisas foram acontecendo. Eu tive um convite de uma equipe modesta que investe muito nas categorias de base, que era a ADS, assim que eu encerrei minha carreira. E eu fui fazer um primeiro trabalho lá para até conhecer essa área e acabou dando resultado. Deu liga e nós conseguimos chegar entre os grandes aí do Campeonato Gaúcho, fazer uma boa competição. E na sequência, teve um convite bom de dois anos de contrato, na equipe por onde eu permaneci por seis temporadas, que é a LAF de Lajeado. E lá consegui fazer um trabalho consistente, ganhando alguns títulos, levando a LAF a outro nível, chegando numa liga nacional, fazendo até o Silva, era meu atleta na campanha de 2015. E essa caminhada foi solidificando, tu vai gostando da coisa, porque o esporte é a nossa... Eu, para mim, a minha maior cachaça é essa, né, é estar no esporte. Então, foi esse o caminho nessa trajetória de técnico aí, hoje, poder voltar ao Atlântico como treinador. Estar há quase dois anos aí na frente de uma equipe tão vitoriosa, que eu tenho um carinho muito grande, é importante e a gente sabe a responsabilidade também que é. É, hoje, dentro de um sistema que a gente falou aí, que a gente falou o porquê de alguns fixos aí, ou back, né, que a gente gosta de chamar, fazerem tantos gols. Acho que é dentro de um sistema de movimentação intensa, de muita intensidade, não. É não guardando muito, principalmente no momento de atacar, não guardando muita posição. E no momento de defender, sim, a gente procura estar sempre um pouco mais equilibrado, né. Mas é essa mobilidade aí dentro do sistema que a gente procura implantar cada dia, tendo algumas, claro, sempre guardando algumas características dos atletas também. Tem atleta que não vai conseguir entrar dentro de um sistema de movimentação e por isso tem a variação de jogo, né. Às vezes tu muda um pouquinho conforme o atleta que tu tem. É, conforme o Gilberto. Para jogar de ala, né, alguns pivôs alas que a gente chama. Então, essa polivalência de alguns jogadores tem favorecido para ti, né, Gilberto. É, com certeza. E a gente procurou buscar na característica dos jogadores para que a gente tivesse um jogo de bastante velocidade. É claro, mas também não perdendo a característica. Então, nós podemos mudar dentro do próprio jogo, mudar um pouquinho a característica de jogo da nossa equipe. Nós temos o Caio que faz um pouco mais de referência. O Hugo também faz um pouco mais de referência. temos o Silva que, às vezes, tem um posicionamento mais central. Aí temos, quando não temos o Silva na quadra, temos o Alain que tem um pouco mais de mobilidade, que sai um pouquinho mais, mas que também não perde a característica de beck. E aí a gente vai variando um pouquinho daquilo que a gente acha que é conveniente para o momento do jogo. Leonardo, Atlântico, Erixim, Giba e Silva representaram muito bem a cidade de Ascurra, Santa Catarina e Janeiro. Abraço a vocês todos. Mancha roxa, Leonardo. É o torneio de Ascurra. Foi disputado no início do ano e antes da Liga Nacional. Foi um começo de temporada. Acho que foi bastante proveitoso. agradecer também pelo carinho, o pessoal de Ascurra, pela atenção, né? E serviu para a gente se adaptar o grupo ali. Eu acho que foi muito proveitoso essa pré-temporada. O Paulo Nobre, do Palmeiras, ele disse que normalmente o jogador quer começar no ataque e aí ele vai vir para trás, virar goleiro. Mas o Silva parece que está fazendo o contrário, né? Ele está começando atrás, está indo para frente, né? Qual que é a tua principal característica? Como é que tu se define como jogador dentro da quadra? A gente fala dessa polivalência, né, Silva? Como é que características que tu acha que o Silva tem? E que características que tu acha que tu conseguiu evoluir também nos últimos anos? Edson, assim, ó, eu comecei na ala esquerda, né? Mas, assim, eu cheguei a jogar alguns jogos há muito tempo atrás no Petrópolis de fixo. Mas quando eu vim para o futsal gaúcho, eu acho que eu evoluí essa coisa vibrante, né? De ser determinado, de garra, assim. Eu evoluí bastante depois que eu cheguei no futsal gaúcho. Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando evoluir, aprendendo o dia a dia também. O Giba pede para a gente ser bem intenso. Eu acho que não seja fácil no jogo, mas o dia a dia ser repetitivo se torna, na hora do jogo, já vai no automático, né? O Guilherme Branquer. Silva, como é que é ter levantado a taça da Libertadores com o Atlântico em 2014? Voltado para a Erixim no ano passado, ter ido com o Galo a final da LNF, sendo um dos destaques do time, né? Estamos juntos. Tu é ídolo, sucesso. O Guilherme Branquer está pedindo. A gente já ia falar um pouco aí dos títulos que o Silva conquistou pelo Atlântico. Dá um pouco para a gente emendar aí, senhor? Obrigado, Guilherme. 2014 foi um ano que vai estar sempre na minha memória, né? A gente conquistou também o Galchão, mas é um momento ímpar. Na nossa vida a gente vê esse caldeirão lotado. Nosso torcedor sempre fazendo a diferença. Essa cidade de Erixim que abraça o futsal. Um clube que está acostumado sempre a chegar nas finais, a conquistar títulos. Eu sou muito grato por estar nesse clube maravilhoso. A pergunta é, o Atlântico chegou em 2018 em todas as finais. E como é fazer o Atlântico novamente chegar a essas finais no ano de 2019? Sabendo que houve uma reformulação e a permanência tanto do Giba quanto do Silva fazem parte dessa transição em que o time do Atlântico tem jovens meninos. Um time do Atlântico que acabou apostando numa meninada. Qualquer um dos dois podem responder. Mas como fazer o Atlântico novamente chegar a essas finais? Tendo um time teoricamente mais imaturo, mas que essa imaturidade não diz com que se o Atlântico tem menos qualidade ou essa experiência faz ou não diferença em determinados momentos. Como que o Atlântico chega para 2019? Eu tenho falado muito em maturidade. Acho que os atletas vão ganhando uma rodagem conforme vão passando as rodadas. Vão se sentindo um pouco mais confortável em alguns momentos nem tanto. Mas isso faz parte do amadurecimento de cada um. Então muitos não apostavam que o Atlântico, que o Pato chegassem a decidir os títulos do ano passado. E nós conseguimos chegar em todas as finais. Então esse ano a gente estava falando anteriormente desse início de Liga Nacional. A gente sabe que tem muita estrada aí pela frente ainda. Mas quando nós entramos, quem veste a camisa do Atlântico não pode pensar diferente. Tem que pensar em chegar, em pensar em títulos. E esses jogadores que vieram nessa temporada sabem da responsabilidade que é. E nós vamos em busca, mais uma vez. Claro, temos que passar cada etapa. Nós não podemos pular as etapas. Então, primeiro é tentar classificar entre os 16. Classificando entre os 16, daí brigar por um lugar melhor na classificação para que a gente consiga trazer as decisões para dentro da nossa casa. E aí sim, essa sequência de resultado, tu poder trazer novamente uma fase de mata-mata para dentro de casa, para nós seria importante até pela juventude da nossa equipe. O que é importante é, Giba? O Caldeirão do Galo para o Atlântico, para ti que trabalha ali, enfim. E eu ouvi algumas entrevistas de outros treinadores da Liga nesse início de ano. Porque a gente tem algumas equipes que são consideradas mais tradicionais, que daqui a pouco poderiam ser consideradas até favoritas, né? Com alguma dificuldade no início da Liga. E os treinadores falam que é preciso um tempo, né? Para que a equipe ganhe corpo e vá se desenvolvendo no decorrer da competição. O fator casa, ele é fundamental para o Atlântico. E como é que o Atlântico começa, assim, essa caminhada? Quanto é importante tu ver esse início de caminhada para lá na frente, abrigando justamente por esses resultados novamente? O Caldeirão aí sempre foi importante. A gente sabe que jogar ao lado do nosso torcedor, já visto aí o resultado adverso que nós conseguimos. É sair de uma adversidade e ter perdido lá em Pato, ano passado, na final de Liga Nacional, ter revertido o resultado no tempo normal ali, onde muita gente já não esperava, até pelo baque que foi de ter perdido lá, da forma que foi lá em Pato Branco, e tu poder reverter. Então, só por aí a gente já mostra a força que tem o nosso torcedor, que tem o peso que tem essa torcida para nós ali dentro de quadra. É uma atmosfera muito boa para nós, comissão, atletas. A gente se sente confortável e sabe que, não que não seja a mesma entrega fora de casa, mas a atmosfera é diferente e tu faz com que as coisas tu busque atrás para fazer acontecer o resultado. O Futsal tem uma proximidade muito grande com a comunidade como um todo. Mesmo quem joga futebol, muitas vezes começa no Futsal. Tu acha que no Futsal, a criança também, aproveitando já esse gancho, ela consegue se desenvolver um pouco mais, seja tecnicamente, taticamente, do que no próprio futebol, do que na base do futebol? Eu te diria que, antigamente, o Futsal, o menino pegava bem mais vezes na bola do que no campo, pela distância que tinha. Mas hoje, com os trabalhos que estão sendo feitos também, pelas categorias de base do futebol de campo, são trabalhos muito similares ao que são feitos no Futsal. Então, é campo reduzido. Hoje, os elencos profissionais do futebol de campo também usam muito campo reduzido, limites de toque, trabalhos que fazem com que o atleta participe bastante. Então, tanto o Futsal hoje como o futebol de campo tem uma proximidade muito grande nisso. Estão sendo usados muitos trabalhos no futebol de campo que são usados há muito tempo pelo Futsal. Essa proximidade, acho que a criançada também servida tanto no Futsal como no futebol de campo. O William Gutierrez, para descontrair, Silvio, essa que é boa, hein? E vai ter que responder, cara. Quais são os três jogadores mais resenha que você já jogou? Agora sim, hein? Nesse Futsal tem muito... Ainda bem que são jogadores, né? Tem muito cara engraçado, mas assim, ó... Eu vou no Wander, no Wander Carioca, no Gé e no Cabreouva, cara. Meu Deus, esses caras são... Além de vencedores, são... São resenha. Tá certo. Qual que é a importância, Silva? Você falou antes um pouco desse teu espírito guerreiro, assim, a gente nota. O ano passado também, alguns jogos, eu lembro que eu acho que teve um jogo que você fez três gols, se não me engano, dois no goleiro linha e o Atlântico, eu acho que foi contra a Suéva, né? Tá certo. Que o Atlântico precisava do resultado, tava perdendo, precisava vencer e você foi lá, fez um gol e não comemorou, não é que não comemorou, mas pediu calma pra torcida. A barra. Quer dizer, alguma coisa... ainda vai acontecer, sabe? Esse teu espírito guerreiro, assim, essa tua vontade, o quanto ela te ajuda, o quanto você consegue fazer com que essa tua motivação também passe pros teus colegas de trabalho ali na hora, principalmente a dificuldade, né? Ah, Edson, primeiramente, eu tenho que também ressaltar os meus companheiros que estão ali dentro, trabalhando também junto comigo, que dão esse apoio, que ajudam a me levantar, que às vezes a gente tá meio disperso, que é normal ali no dia a dia, mas os companheiros estão ali te ajudando, fala pra não faltar a principal característica, né? Que é a nossa vibração ali, tentar tá ligado o máximo possível, e falar também nos três gols ali foi, a gente, treinamento, né, cara? Tipo, a gente toda semana tá ali treinando, goleiro linha, tá marcação, ataque, é tudo fruto de um trabalho, né, específico ali que a gente faz. Qual técnico, digamos assim, você se espelha, o que que, como jogador, que técnico você teve, até porque o seguinte, você deve ter as suas referências, né, então, qual é o técnico que tu... Eu tive vários, né, vários técnicos, e eu acho que eu procurei pegar um pouquinho de cada um, não que, muitas vezes tu vai falar, peguei o que era bom do cara, não, o bom pra mim pode não ser o bom pra ti, mas eu procurei pegar um pouquinho de cada técnico, se eu te der um exemplo, o Totonho, eu gostava muito do sistema de ataque dele, outros técnicos, Paulinho Sananduva, defesa, e assim vai, né, mas essa dinâmica que tu, no dia a dia, as coisas mudam muito rápido, tu tem que ir buscando também informação, trocando ideia com outros técnicos que estão na ativa, e isso vai te moldando também, vai fazendo com que tu tenha essas mudanças, e vai te moldando, moldando teu perfil, né, tuas estratégias de jogo, acho que desde que eu comecei, elas, como técnico, tu vai tendo novos desafios, tu vai mudando, tu vai almejando algo maior dentro da tua carreira, tu vai mudando de equipe, tu tem que, hoje eu tô numa equipe que é vencedora, então eu não posso ter as mesmas ideias que eu tinha lá no começo, né, então tu vai te moldando conforme, são como os atletas, né, em cada equipe tu tem um tipo, não que a responsabilidade em uma equipe seja diferente da outra, não, são todas, tu tem uma responsabilidade igual, mas o teu nível de cobrança, tu vestindo a camisa do Atlântico, passa a ser diferente do que um time de menor expressão, o Atlântico disputa as maiores competições, então tu vai te moldando conforme, então eu não tenho aquele técnico como referência, eu tenho vários ali, tenho uma mistura de vários técnicos, procuro trocar informação com alguns técnicos hoje, de Liga Nacional, pra que a gente também vá trocando ideia, eu vá, a gente vá se ajudando, né, e hoje tem muito disso, os técnicos estão muito próximos, e isso faz com que o, se tu quiser, tu cresça a cada dia, né, na tua função. Como é que a tua carreira de treinador, ela é, vamos dizer assim, não necessariamente recente, mas, pouco tempo, né, reencontrar essas, essas figuras aí nas quadras, que eram teus treinadores, hoje tu tá na mesma função deles, alguns tu acaba reencontrando aí, né, como é que é essa? A resenha sempre boa, né? O papo, o papo é de boleiro com treinador, ou já é de treinador pra treinador? Não, passa, cara, é que flui normal, né, e, e tu pega alguns técnicos aí, que te puxaram a orelha, em alguns, alguns momentos da tua carreira, e hoje tô do outro lado, e aí, tem que querer aprender a cada dia, e esses técnicos aí que, que hoje eu divido com eles ali, a, a quadra, muitos, é, comentam, das mudanças que teve, eu acho que é importante, mas o, o respeito, sempre a admiração por eles, que não, que não muda, né, cara? Tá certo. Eduardo Silva, é, qual foi o título mais importante que você já conquistou? Foi a Libertadores. Acho que essa foi, foi, marcou, marcante, né? É, é uma, uma conquista, que me deu, abriu as portas pra mim, principalmente aqui no Futebol Gaúcho, é, nacional, eu acho que foi, não, acho que não, tenho certeza que foi Libertadores, 2014. Giba, é, uma pergunta aqui também, é, o Atlântico mudou, bastante do ano passado, pra esse ano, né, o elenco, enfim, bastante não, mas, mas principalmente renovou, né? Hoje a gente tem bastante jogadores mais, mais jovens, como é que tá esse trabalho, o quanto, o quanto você teve, você, enfim, comissão técnica como um todo, teve que trabalhar pra estruturar essa nova equipe, dar uma consistência, integrar esse grupo, pra que ele pudesse ser competitivo na Liga Nacional, e daqui um pouquinho aí na Liga Gaúcha que vai começar também, né? É, as mudanças sempre vêm também com um ponto de interrogação, né? Tem que dar encaixe, tem que dar Liga, tudo aquilo que se fala. no momento que a diretoria, nós, o ano passado, lá em outubro do ano passado, resolvemos que teria que mudar, a diretoria já queria fazer também uma mudança, a gente sabe que hoje o financeiro também fala muito, né? A gente sabia dos riscos que iria correr, mas que a gente teria que trabalhar e muito pra que minimizasse a chance de erro, né? E saber escolher também na hora de contratar, por isso a gente teve bastante calma na hora de fazer o elenco, a gente sabe que tá num caminho, tem um caminho longo ainda, e a gente vai dando essa maturidade pro elenco, vai passando confiança pra que a gente consiga atingir os nossos objetivos da temporada. Então, é trabalhar, trabalhar no dia a dia e muito pra que a gente consiga aí sim poder fazer acontecer aquilo que a gente imagina que possa dar certo lá, mais adiante. Conta pro Silva, Silva, o ano passado o Atlântico investiu bastante, né? E, querendo ou não, você no início do ano não era falado, tanto quanto, muitas vezes, Cabriuva, Gé, alguns atletas que vieram com um certo nome. E eu vejo, por exemplo, você e o Alan com os dois jogadores que mais cresceram nesse período, do ano passado, 2018. Você permanece, esse ano é o ano da consolidação, do Silva, dentro, eu digo assim, da equipe com uma certa, já maior bagagem, com uma certa experiência. O Silva, não é só esse, esse resultado do Silva ser um dos artilheiros, o principal artilheiro do Atlântico na Liga Nacional, é resultado de um grau de amadurecimento que o Silva teve no ano passado e esse ano está conseguindo manter? Ah, Felipe, com certeza, né? Eu acho que ano passado eu procurei entender mais o trabalho, né? Já que eu já tinha trabalhado com o Giba, mas foi como ele falou, ele mudou um pouco, a gente fica ali observando lá de fora, né? Também a gente vai aprendendo com os jogadores mais experientes, e então esse trabalho que o Giba vem fazendo eu procurei estudar, tentar evoluir o máximo possível para dentro, que o jogador quer jogar, quer estar sempre jogando, né? E uma competitividade saudável dentro do grupo me ajudou a crescer. O quanto é importante aquele passinho para depois crescer dois para frente, como a gente fala? Porque querendo ou não, não desmerecendo o América de Itapera, por exemplo, mas você vem do América, você vem uma crescente muito grande com o Atlântico ganhando praticamente tudo, aí há um, querendo ou não, um desconforto, você acaba descendo para jogar em equipes de não tanta tradição assim no cenário nacional e depois volta no Atlântico para se tornar aquilo que vem se tornando. Por incrível que pareça, eu trabalhei com o Giba também no América. 15 no Nalafe e 17 no América. Quem é o bruxo de quem, hein? É. É. É, graças a Deus a gente tem essa essa sintonia de um trabalho que dá bons frutos, né, cara? É muito importante, eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Giba, o cara que fez, continua fazendo história pelo Atlântico, né, que desde a geração dele foi para a final da liga, ele como capitão jogando, então a gente tem que ter uma referência. porque às vezes o jogador ele não tem esse, né, Giba, esse feeling que muitas vezes aconteceu algum problema e o problema precisa ser superado, né, às vezes eu preciso, eu não estou bem, eu não estou rendendo aquilo que eu realmente posso, preciso dar um passo para depois crescer. Na tua carreira como jogador também isso já aconteceu em alguma situação. Muitas vezes a gente não entende o que acontece ou o que a gente deixou de fazer. Só tu sabe o que tu passa, né? então tem que ser bem avaliado e o Silva nesse processo dele de Atlântico, saiu do Atlântico, voltou, ele foi para lá, ficou comigo, teve um ano bom lá, onde fizemos um ano bom, aí ele resolveu ir para fora do Brasil novamente, e na volta dele eu tinha ido para o América, e no América a gente se reencontrou. Pegando o Silva, pego o Alain, o Alain que também teve em Ibirubá em 2017, ali quando a gente estava no América, nos enfrentamos muito, até pela proximidade da cidade, olhava muitos jogos, então os dois eu acho que chegaram de uma equipe menor e conseguiram, conseguiram dentro do Atlântico de novo dar uma encorpada na carreira, mas por merecimento, pelo trabalho deles, e hoje eles, eles com Luquinha, com Luquinhas, careca, são referências dentro do Atlântico, referências que a gente, no momento de fazer o plantel, a gente sabia que podia contar com eles dentro do nosso sistema ali de trabalho que estava sendo montado para esse ano, e eles vêm, vêm fazendo bem, vêm evoluindo, vêm dando essa condição, e também para os mais novos, dando esse suporte para que as coisas aconteçam, mas muitas vezes tu não quer, mas tu é obrigado a dar esses dois passinhos para trás, para que mais adiante tu colhe algo melhor. Catar, o Rubinho, claro, está te mandando um abraço aqui. Grande abraço, Rubinho, Rubinho, o cara que foi bicampeão também da Liga, nos encontramos lá em 2016. O Dilei, o grande jogador, Danilo, Danilo Fachini, Chiba, Silva, um abraço de Ascurra, Danilo e Gu. Um abração aí para eles, Danilo, gente boa para caramba, onde nos acolheram muito bem lá, acho que a nossa campanha agora tem muito também a ver com a integração que a gente conseguiu fazer dentro do elenco e de toda a estrutura que eles conseguiram nos dar lá para que a gente conseguisse estar junto todos os dias nessa nossa estadia lá, foi muito bom e hoje a gente consegue colher algo daquele momento lá que a gente passou. Como é legal, o esporte ele proporciona essas amizades que a gente vai cultivando ao longo da vida, né, e vocês, o Giba como jogador, agora como treinador, o Silva, vocês são ítolos para esse pessoal todo, né, seja para para crianças ou propriamente para os adultos que acompanham o futsal, que é o nosso esporte aqui que a gente está falando, mas é bacana isso, né, de você se tornar uma referência, de você ser visto como essa referência, você se vê, assim, como é que é esse retorno que o público dá para vocês como ídolos que vocês acabam se tornando? Ah, eu procuro nem pensar, assim, muito nisso, né, cara, eu tento trabalho bastante para fazer o, dar o meu melhor dentro do clube e fazer uma história positiva, né, a nossa intenção é ser marcado por títulos, por a gente chegar também e ser um cara vencedor, né, na vida pessoal e eu só tenho a agradecer pelos torcedores aí que vêm nos apoiando, nós estamos num processo, acho que a gente deu uma boa melhorada, né, depois dessa pausa aí de duas semanas, ficamos sem jogar, evoluímos fisicamente, tecnicamente, estaticamente e vê que é o fruto de um trabalho, né, cara. O Timaria está mandando um abraço e o Silva, essa pergunta aqui eu acho que é para o Giba, né, Felipe Rodrigues lá de Porto Alegre, como é que foi lidar com a saída de jogadores como Kiké, Café, Selva, que a gente falou um pouquinho antes, né, sobre essa remodelação do Atlântico, mas essas saídas de jogadores, vamos dizer assim, um pouco mais experientes, como é que foi lidar com isso? Como falamos anteriormente, a gente sabia, né, que seria um processo aí que a gente correria alguns riscos de botar muita gente jovem, mas também tinha alguns que tinham feito uma boa temporada em 2018 que poderiam dar esse suporte para os mais novos, que é o caso do Silva, do Alain, do próprio Luquinhas que saiu e voltou, Careca, são jogadores que tem uma referência também, então a gente vem correndo alguns riscos ainda porque nós estamos em processo ainda de evolução e a gente sempre vai querer mais, vai chegar lá em dezembro e a gente vai estar buscando melhorar a cada dia, mas claro que são jogadores de muita qualidade não foi só opção do Atlântico também, alguns jogadores como a EG já tinha um acerto com outras equipes, outros jogadores preferiram sair, outros a diretoria e comissão técnica também optou pela saída. Eu tenho uma pergunta, os próximos três jogos da Liga Nacional serão fora, há um plano estratégico para esses três jogos, aquilo que eu posso pontuar, aquilo que eu posso buscar uma vitória ou tem que ir com mais cautela? Não, nós temos que fazer os nove pontos, buscar os nove pontos, isso nós vamos tentar. É claro, quando nós temos o primeiro adversário, nós temos que pensar jogo a jogo. o primeiro adversário é o Minas e a gente tem que ter muito cuidado para fazer um jogo bom, um jogo limpo, sem muito erro, é um time que joga muito em função, ele faz com que os adversários errem, haja visto aí os resultados que ele teve dentro da sua casa, mesmo nas derrotas, foi derrota por 1x0 Corinthians, 3x2, 4x2 Magnus, perdeu ontem 2x1 para o Pato acho que o Pato fez o gol, se eu não me engano faltavam 2 minutos, o jogo estava 1x0 para eles, então é um time que nós temos que ter todos os cuidados, mas quando se trata de Atlântico, nós temos que ir sempre para vencer independente do local, a gente sabe, sabe bem que temos que defender da melhor maneira essa camisa e esse é nosso trabalho, fazer com que os atletas tenham esse entendimento que nós vamos, claro, que muitas vezes não está dando 3x, nós jogamos por 1 ponto, nós não podemos sair sem nada. Lembrando que é menos em Campo Mourão. Em Campo Mourão, exato. Pela Liga Nacional e nesse meio tempo já tem a estreia na Liga Gaúcha, quer dizer, começa uma maratona de jogos aí, né Silvano? Nós chegamos de viagem na quarta lá de Sorocaba e já tem o Uruguayanense, que é uma das grandes equipes da Liga Gaúcha na sexta-feira. Então nós temos que ter cuidado também, por isso que a gente trabalhou muito também fisicamente, acho que o departamento ali, a comissão técnica toda aí, principalmente Elton e o Cleis e os fisioterapeutas aí que estão botando todo mundo em dia para que a gente consiga essa maratona de jogos aí que começa a partir de domingo. O supervisor Elton estava aqui na semana passada e ele falou o seguinte, que a importância da Liga Gaúcha começar é justamente para o time jogar mais ou dar oportunidade muitas vezes para alguns jogadores que não vêm atuando terem uma sequência que possam ser aproveitados em determinadas situações de jogo que possam ser de adversidade e que tenham uma característica. É mais ou menos assim que o Atlântico pensa, porque o Atlântico entra no meu modo de ver na Liga Gaúcha junto com o Carlos Barbosa e a Sueva sendo essas três equipes favoritas a levar o título. Ah, a Sueva não está na Liga Gaúcha. Ah, é. A Sueva. A CBF, eu acho que tem outras equipes aí que têm investido e investido muito. Passifundo, Uruguainense, Guarani de Espumoso, o próprio América de Itapera são equipes que têm investido, têm feito bons plantéis. O Uruguainense, ano passado, teve uma boa campanha, Guarani de Espumoso, uma boa campanha. Em 2017, a América fez uma grande campanha, Azif de Ibirubá. Maral. Maral, esse ano, tem um investimento bom com um treinador renomado também, que é o Miltinho. Então, nós precisamos ter o cuidado para que a gente consiga atingir o nosso primeiro objetivo, que é classificar e classificar bem para que a gente possa trazer. Então, nós não, em nenhum momento, nós vamos abrir mão desse ou daquele jogo. Os atletas que estiverem em condição, claro, tirando o problema físico, eles vão para o jogo também e a gente vai sempre em busca das vitórias. Em algum momento, há um jogador que está jogando um pouco mais ali, que tem perigo, risco de lesão muito eminente, a gente vai ter esse cuidado de tirar, senão a gente vai com força total também para a Liga Gaúcha. Agora, Silva, na tua visão, o Atlântico vem de alguns resultados positivos nas últimas rodadas da Liga Nacional e agora parte para três jogos fora. Projetando também esse jogo contra o Minas no domingo, 11 horas da manhã é o jogo, e lembrando que o jogo da terça-feira contra o Magnus foi antecipado para as 7h15 da noite também. O que, na tua opinião, foi fundamental ali para o Atlântico golear o Foz Cataratas na última rodada? O que tu acha que foi importante e o que ficou de lição, de aprendizado, para que se possa levar também para as próximas medidas? Edson, eu tinha acabado de falar que essas duas semanas que a gente ficou sem jogar foram muito importantes que o Gibo e o Elton deram um puxão de orelha na gente, que é normal também, né? Mesmo vencendo o Dão, né? Sempre tem, né? Mas esse é o caminho, cara, eu acho que a derrota, cara, talvez não te faça tanto, claro que ninguém gosta de perder, né? Mas não te faça tanto mal, né? Mas, assim, serve muito para a gente ter mais humildade, né? Pezinho no chão, falar menos, trabalhar mais, ajuda a gente a evoluir, né? A gente chega em casa tem vezes que eu não consigo nem dormir, né? Porque a gente, pô, dava isso, dava aquilo, mas o que é importante agora é que já passou, desde essa conversa que nós tivemos no vestiário, a gente evoluiu, procuramos trabalhar mais do que vinha trabalhando, acho que fizemos, a gente tinha feito uns bons jogos, mas o resultado não vinha, mas acho que desde a sua Eva a nossa evolução está sendo notória, né? Agora, três jogos fora de casa, muito difíceis, os três, sabemos que jogar fora é muito difícil, mas a camisa do Atlântico tem que ser valorizada, tem que respeitar o adversário, nós vamos lá fora para pontuar. O Keké está assistindo, Careca, alguns jogadores aí que também estão acompanhando a nossa... Pode cornetar se quiser, né? É, também, né? Está valendo, né, Felipe? Não tem problema, né? Um abraço para os dois capitãos aí, né? O Keké, que era capitão do Atlântico, agora o Careca. Exatamente. Giba, viagem, uma viagem longa, né? Queiram ou não, são quase três mil quilômetros entre ida e volta, o que está se pensando enquanto comissão técnica para que se evite ao máximo o desgaste que acaba sendo inevitável, algum tipo, né? Alguma porcentagem de desgaste, mas há um trabalho para que se minimize isso também, né? Já começou, né? A gente trabalha hoje pela manhã, agora a gente se apresenta para a viagem às 20 horas e a gente deve chegar, nós vamos chegar lá em torno de quatro, cinco horas, daí a gente faz um treino leve e um treino no sábado, então acredito que foi bem pensado aí pela diretoria para que nos dê esse respaldo nessa área e para que a gente consiga fazer um bom jogo. Então os jogadores vão poder chegar bem nesse jogo, vão estar bem descansados, claro que a viagem é desgastante, mas com um tempo bom para que a gente consiga recuperar e estar 100% no domingo. Deusa Souza está acompanhando também, o Marcelo Colombo mandou aqui, eu acho que é para o Silva, tenho pavor desse cara, mas só quando joga contra nós, sempre faz gol, grande abraço, grande profissional. Grande abraço. O Matheus Piccoli está fazendo uma pergunta que acho bem bacana, ele diz assim, é impressão minha ou o futsal é mais difundido no sul do país? E se vocês acham isso também, pelo fato de ter bastante equipes aí disputando a liga, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o que vocês pensam sobre isso? Pode falar o Silva, pode falar o Giba aí também. Aí Silva. Ah, cara, é assim, aqui no Rio Grande do Sul sempre teve essa 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 competitividade de ser o o futsal mais forte do país, né? E eu acho que já faz tempo faz tempo que todo mundo tem um sonho de vir jogar no sul do país. Pela competitividade, pelo investimento, por sempre estar disputando títulos. na região sudeste a gente tem ali só São Paulo, né? Minas Gerais também tem um. Eu acho que são os grandes os grandes investidores, as grandes empresas que aqui no sul do país que dão esse suporte para a futsal nacional. Diz que o raio, agora me perguntou, duas vezes no mesmo lugar, mas o Atlântico vai sediar novamente a Taça Brasil, né? Então, o que que dá para tirar de lição, do ano passado para esse ano em que o Atlântico novamente sediará a Taça Brasil e disputará, no meu modo de ver, a Taça Brasil vai ser muito mais competitiva do que foi o ano passado. E até pela composição das chaves, né? As chaves aí já já tem algo, já meio um esboço ali, né? Das chaves da... Da Taça Brasil. Estão sabendo ainda. Da Taça Brasil. É, não tem... Então, é uma coisa que já está pré-estabelecida já, né? 5 a 11, né? Porque é o ranking de cada estado, né? E a gente sabe que a dificuldade vai aumentar a gente, mas nós queremos que a gente chegue, que o raio chegue até a final. Só mude o lado. Mas nós queremos estar na final, né? Porque pra que a gente seja campeão nós temos que passar pela final. Então, nós temos que chegar até lá. Nós temos um caminho árduo que é primeiro classificar pra semifinal. Mas a gente sabe que a gente é sabedora aí do que vem pela frente dos adversários que tem. Tem Tubarão, tem Corinthians. Não vai ser uma... O próprio Foz, né? O Foz. É uma Taça Brasil forte, né? A gente dentro do estado aqui ainda tem uma dúvida de quem vem, né? Então, a gente pela qualidade dos adversários espera novamente uma grande Taça Brasil aqui. E nós orgulhosos de poder representar de novo do Atlântico, poder ser sede do nosso clube pelo segundo ano consecutivo e a gente poder sediar e dar de presente um evento desse porte aí pro nosso torcedor. A gente falava antes de ídolos, Silva, eu vou te fazer duas perguntas, a gente já está indo meio para a reta final do nosso bate-papo aqui. Quem que você tem assim como um ídolo, seja no futsal ou daqui a pouco em algum outro esporte? E o Atlântico tem um trabalho também que vai começar a ser realizado de agora em diante até o final do ano, que é de ir nas escolas, conversar com as crianças, enfim, com os estudantes. mas seja para os estudantes ou seja lá para os teus companheiros que são mais jovens do que você também, o que que tu procura passar para eles no teu dia a dia, enfim? Eu tenho assim, uma referência assim como o ídolo punhol, né, cara? Um cara que era um líder dentro de uma grande equipe, conseguia deixar o Barcelona ali no seu caminho como deve ser. O que eu assim, o que eu levo para a minha vida é perseverança, né? Disciplina, perseverança e eu acho que que com isso tem um grande caminho para ser um grande vencedor. Tem algum outro esporte aí que vocês gostariam de ter praticado, seja como profissional ou horas vagas. Ontem mesmo eu estava vendo... O Silva eu sei que vai bem no ping-pong, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio aqui, a gente vai fazer lá no Atlântico daqui uns dias, nós vamos fazer uma reportagem lá da assessoria de imprensa com o Silva sendo desafiado, quero ver quem é que é dos jogadores do Atlântico ou até mesmo a comissão técnica, né? Não precisa ser só jogador. Só no Pebolim, no Pebolim, no Fla-Flu. Aí pode vir o Totó. O Silva é o seguinte, você chega lá, tem a galera da escolinha que está jogando com ele, tem o torcedor que vem jogar com ele. Bacana, né? É bacana, eu gosto às vezes de dar aula no ping-pong. Vamos lançar... O Giba aceita esse desafio? Opa, no ping-pong não, no Pebolim pode ser. Na sinuca, né, Giba? Na sinuca também vai. Também, né? Mas, enfim... Felipe, mais alguma pergunta aí pra gente... Show de bola. Quero agradecer aqui o Felipe e toda a equipe da TV Atmosfera também, ao Renan, ao Ricardo, aos assessores da Liga Nacional de Futsal e a todas as pessoas que participaram conosco desse nosso bate-papo com o ídolo. Hoje a gente trouxe dois ídolos aqui, o treinador Giba, que já foi ídolo como jogador, hoje está como treinador também, o Silva, as pessoas que querem acompanhar aí o Futsal Brasileiro na página da Liga Nacional de Futsal, na página do Atlântico também, próximos compromissos nossos do Atlântico, então o Minas, no domingo, na terça-feira a gente enfrenta o Magnus em Sorocaba e aí depois a gente vem pra estreia na Liga Gaúcha diante da Uruguayanense no próximo sábado, esse jogo vai ser em... aliás, na sexta-feira, na próxima sexta-feira esse jogo vai ser em Erechim diante da Uruguayanense. Pessoal, obrigado realmente pela presença e até uma próxima oportunidade. Quero agradecer também a Liga, o nosso clube, nosso torcedor e a atmosfera por abrir esse espaço aí, sempre bem-vindo. agradecer a todos aí, né? A Liga Nacional aí por ter dado esse espaço aí pra que a gente possa falar um pouquinho do nosso clube, né? E aos torcedores aí que estão sempre com a gente e reforçar sempre o convite. Se fazer presente aí no Caldeirão do Galo que a gente precisa muito dos nossos torcedores. Tamo junto, né? Nós que agradecemos essa parceria. Daqui a pouco tem viagem, né? Daqui a pouco tem viagem pra Minas Gerais. Um abraço. Até a próxima.